Música Está no ar o Ultracão, o programa dedicado aos nossos melhores amigos. Aqui você confere reportagens especiais, como dicas de saúde, adestramento, você coloca a boca no trombone. Afinal de contas o programa é seu, você denuncia, você sugere, você dá risada, mas as estrelas são eles. Biju é um cão pequinês, a raça que será mostrada agora. Pequenos, com pelos longos e abundantes, estes cães originários da China possuem altura média entre 15 e 22 centímetros. E não são muito comuns de serem encontrados, apesar da raça ser bem antiga. Existente há cerca de 4 mil anos. Ah, o engraçado é que, de acordo com lendas chinesas, este pequeno canino é o resultado de um amor impossível entre um leão e uma macaca. Pode uma coisa dessas? Mas fazer o que? Lendas são lendas. Música E falando em estrela, que tal conhecer um verdadeiro astro? Este cãozinho cantor é um sucesso. O nome dele é Biju, pequenininho, mas com grande talento. Ele adora acompanhar seu dono no piano, gosta tanto de cantar que não para de abanar o rabinho enquanto solta a voz. Assim, a orelha também acompanha as notas musicais. Música Muito bem, Biju, eu já fiquei só fã. Afinal de contas, esta cachorrada possui talentos incríveis e habilidades que muitos desconhecem. Um exemplo é o que acontece em Dallas, nos Estados Unidos. Você acompanha agora os cães reais, figuras fundamentais para a reabilitação de enfermos. De acordo com médicos e especialistas, a energia positiva transmitida pelos cães fortalece o sistema imunológico das pessoas doentes. E quando eles chegam em hospitais da cidade, é notável a mudança de comportamento dos que estão internados. Música Que coisa linda esses cãezinhos ajudando quem precisa, não é mesmo? Mas daqui a pouco nós vamos inverter a situação e acompanhar uma reportagem de resgate. Um cão apelidado carinhosamente de Aleijadinho vai ter agora a oportunidade de seguir a vida com dignidade. Música Mas isso você confere daqui a pouco, porque agora é hora dos 10 vídeos selecionados para o programa. Música Em décimo lugar, a cena escolhida foi uma bela demonstração de talento. Um rapaz com mãos habilidosas transformou um pedaço de papel em um lindo cachorrinho com direito à casinha e tudo. Música Essa arte em origamis está disponível na internet, caso alguém também queira aprender e ensinar para a criançada. Incrível! Música E falando em crianças, encontramos duas com água na boca. Solta o vídeo na nona posição, editor. Música Este vídeo mostra o momento em que a mãe corta um pedaço de bolo para a filhinha. Olha só a cara de vontade que o cachorrinho faz. A garota parece perceber o avanço do cão sobre o bolo e delicadamente afasta sua patinha da mesa. Ele nem liga e se aproxima novamente. Xiii, mas parece que o primeiro pedaço não foi nem para a criança nem para o cachorro. Ai gente, que dó! Mas vamos para o vídeo que ficou em oitavo lugar. Este bulldog chamado Rosco e seu irmão Ryder estão na maior preguiça. O garoto cai na soneca enquanto vê televisão e chega a despencar de tanto sono. Sua irmã, concentrada no que está assistindo, nem percebe a turminha do minhoca. Em compensação a outra cachorrinha da família, uma pitbull chamada Estela, também cai em sono profundo. Música Mas cá entre nós é melhor um cachorrinho roncando do nosso lado do que um... Melhor, deixa pra lá. Vamos para o próximo vídeo. Em sexto lugar, você acompanha o Billy, o cão pra lá de curioso. Ele fica desesperado e pula sem parar ao redor da cama para tentar dar uma esquiadinha na mais nova integrante da casa. Neste outro vídeo, a Isabela já está maiorzinha e percebe a movimentação do cãozinho. Ela vira a cabeça para visualizar o amiguinho peludo que não desiste em se aproximar da irmãzinha humana. Música Ô mamãe, que dó, deixa o cachorrinho chegar perto dela. Afinal de contas, quando ela crescer, eles vão ser grandes amigos. Assim como o William e seu cachorrinho Brian, que ficaram em quinto lugar. Música O garotinho deita no chão da cozinha ao lado do cachorro. Depois começa a rosnar imitando o amigo. Que gracinha. Em seguida, beija o cão e enche de carinhos o amigo de quatro patas. De repente, um susto. Calma, calma, é só uma pulga atrevida incomodando o Brian. Música Se o problema é pulga, nada como um belo banho. E se for de mangueira, melhor ainda. Roda a quarta posição, editor. Música Essa cadelinha adora tomar banho na calçada de casa. Principalmente quando o dia está aquele calor. Ela faz a maior bagunça e a bebezinha cai na gargalhada. A cachorra tenta morder o gato de água. Se molha toda. E molha também a garotinha, que não para de rir nem por um segundo. Por fim, ela aprende a brincadeira e também tenta segurar a água. Ai, que fofinha. Que risada gostosa. É, justifica. Crianças e cachorros adoram água. Ai, eles também gostam de bolinha de sabão. Em terceiro lugar, o vídeo escolhido foi desta outra garotinha risonha. Bebê e cãozinho ficam malucos com as bolinhas. Olha só o cão querendo morder uma por uma. E a danadinha só na gargalhada. E quanto mais bolinhas aparecem, mais a brincadeira esquenta. A garotinha também tenta morder as bolinhas de sabão. E a brincadeira mais parece uma disputa de quem estoura mais bolinhas. Isso também dá para fazer em casa. Com certeza, crianças e cachorros vão adorar. E falando em diversão, encontramos dois amigos que não se desgrudam. Confira o vídeo em segundo lugar. Este cão labrador é amigo inseparável do gatinho. Os dois passam horas rolando no gramado. E quem não conhece, pode até pensar que eles estão brigando. Mas na realidade, esta luta é de mentirinha. Afinal de contas, neste caso, cão e gato são grandes amigos. E agora finalmente chegou o momento de você acompanhar o vídeo que ficou em primeiro lugar. Sobre um deck de piscina tem uma cadeira. Sobre a cadeira, uma toalha. E sobre a toalha, um cãozinho pra lá de preguiçoso. Resolveu tomar sol. E lá ficou. Na maior pose. Com direito a guarda-sol e bola. Quando ele percebeu que estava sendo filmado, acordou. Mas quem pensou que ele iria se incomodar e sair do lugar, Ah, quem enganou? E olha só. Ele dormiu novamente. Conforme eu prometi no começo do programa, agora você acompanha uma história de amor. Uma senhora que divide o pouco que tem com os cãezinhos que ela retira das ruas. Mas agora ela pede ajuda para um cãozinho que está muito debilitado. Acabamos de chegar no Jardim Veracruz, em São Mateus. E olha só a trilha sonora, escuta. Uma cachorrada que só. Nós vamos conhecer uma senhora que é protetora dos animais aqui do pedaço. Ela pega os cachorros da rua e leva tudo para a casa dela. Só que tem um cachorro que está com problema nas patinhas. E ela não tem como cuidar deste cãozinho. Então ela entrou em contato com a Ayla, que é a Aliança Internacional do Animal. E eu, junto com a dona Ayla, nós viemos até aqui para mostrar o resgate deste cãozinho. Quem será levado para onde? Vamos acompanhar. Olha, Pernambuco. Você tem medo de cachorro? Ah, não tem não. Vai entrar comigo, viu, Pernambuco? Ela me contou que ela tem 50 cachorros e 40 gatos. Nossa, vem bebê na boca. Não tem muito cachorro, gente. Essa mulher deve ter um coração. Deve não. Essa mulher tem um coração de mãe. Porque é muito cachorro. Quanto que a senhora começou a recolher esses cachorros da rua? Ah, desde que eu me entendi, gente. Eu já nasci assim. Mesmo quando eu era pequena, eu já tinha esse dom. Sempre fui assim, sempre. E no meio de tantos latidos, encontramos o cãozinho que foi a razão de nossa visita. Com aparência jovem e cor de mel, a vontade de viver se destaca sobre as dificuldades. O que ocorreu para este cão ficar assim? Ninguém sabe. Provavelmente deve ter sido atropelado pelas ruas de São Paulo. Um susto grande? Uma dor difícil em descrever. Mas agora o pior já passou. E Aleijadinho, apelido criado carinhosamente por Dona Cleonice, agora terá chances de recomeçar. Agora, Ayla, o que vai ser feito com esse cachorro? A primeira coisa é levar para o veterinário, fazer os exames, diagnóstico e tudo. Com certeza, pelos meus conhecimentos que já tem passado, ele vai ter uma cadeirinha de roda, onde eles vivem muito felizes. A Ana Cleonice, que foi a primeira que resgatou o Aleijadinho da rua, está feliz? Eu estou feliz, muito feliz de ter arrumado um dono para ele, né? Que eu estava preocupada da situação que ele está, né? Você viu um monte de cachorro que tem aí, que fica judiando dele. Enfim, eu fiquei contente, sim. Muito feliz, muito feliz mesmo. E nós do Ultracão também ficamos, ó, ultra felizes. Eu quero ver o seu rabo obaluz. Chora, aguenta o coração, Dona Cleonice. Vamos ficar sem coleira. Olha a tal, tua mamãe, Cleonice, que agora você vai ter uma nova mamãe. Não, não importa. Mandou nada. É, eu sei como é que é. Tá bom. Mais uma vez, parabéns para a Dona Conceição. Que coração grande. E se você também gosta de cachorro, se você tem cachorros em casa, não deixe de participar da promoção cultural Vida de Cão. Basta você escrever uma história sobre o seu cãozinho de estimação e enviar para o site www.ultracão.net. Os melhores depoimentos vão estampar a revista Ultracão. E mais, vão receber um lindo presente do nosso amigo Sidney Oliveira. E aproveite também para enviar uma foto do seu cachorro para o nosso ultramural. Assim ele aparece na televisão, fica famoso, fica badalado no seu bairro. Ah, e se você quiser rever este programa, acesse www.ultracão.net. Aí aproveite também para enviar fotos do seu cãozinho, para que ele possa aparecer em nosso ultramural e ficar famoso, o cachorrinho mais badalado do seu bairro. Ah, e este e-mail também serve para você enviar sugestões de reportagem, denúncias de abuso, maus tratos, enfim, tudo o que você quiser que apareça aqui no programa relacionado com o seu amiguinho de quatro patas. Semana que vem, tem mais Ultracão. Até lá. Tchau. Tchau.